Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a comparear o seu controle DualSense do PS5 na sua TV da TCL Android facilmente. E poder estar jogando aí os jogos que tem disponível na Google Play Store da TV. Pessoal, então é muito simples. Primeiramente, com o nosso controle remoto da TV, nós vamos acessar ali as configurações. Então, vamos subir aqui em configurações, na engrenagem, clicou em configurações, você vai descer até controle remoto e acessórios e vai clicar novamente. E aqui pessoal, primeiramente, nós vamos ter que vir aqui em visibilidade Bluetooth, verificar se está ativado. Se não estiver ativado, estiver desativado, deixe ativado para poder funcionar perfeitamente. Então, aqui você pode retornar e vamos clicar aqui em adicionar acessório e aqui nós vamos clicar em OK. Beleza, pessoal, a TV já está agora tentando procurar os acessórios Bluetooth disponíveis. Então, nós vamos agora ativar a função pareamento do controle PS5 DualSense. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que apertar este botão aqui e o botão PS, que é o botão aqui com o logo da Playstation. Então, nós vamos clicar aqui nos dois ao mesmo tempo e vamos clicar e apertar. Não solte, até que ele apareça dessa forma aqui, piscando, que está em modo de pareamento agora. Como vocês podem ver lá na TV, na TV agora já apareceu o Wireless Controller, que é o controle. Então, aqui agora com o seu controle remoto, você vai selecionar ele aqui para ele poder fazer o pareamento. Continua piscando, não foi pareado ainda e agora você vai clicar aqui em Parear. Conectando e pareado. Quando ele parear, ele vai ficar dessa forma aqui agora. Ele vai ficar com a luz azul direto acesa. Aqui agora você já consegue fazer o controle da sua TV pelo seu controle DualSense, tá? Ó, aí o X aqui ele volta. Os comandos ficam um pouco diferenciados, tá, pessoal? Mas dá para jogar perfeitamente. Eu escolhi este jogo aqui para poder fazer um teste, tá? Então, eu vou clicar nele aqui. E vamos lá, pessoal. Então, ó, como vocês podem ver, está funcionando aqui, ó, o comando. Por aqui também você consegue mudar. Então, vamos jogar aqui bem rapidinho para poder mostrar para vocês. Eu nem mexi nas configurações do jogo, tá? Então, automaticamente ele já reconheceu aqui, ó. Reconheceu aqui esse botão para acelerar. E vamos jogar aqui para poder mostrar para vocês. Não tem delay, pessoal. Está perfeito aqui, ó. Estou conseguindo jogar como se estivesse em um console mesmo. Vamos frear. Vamos ver qual que é o freio. O freio é o triângulo. Vamos ver se ele muda aqui a posição da câmera. Ó, pessoal. Ele muda a posição da câmera com esse botão aqui, ó. Vamos ver aqui, pessoal, se os outros botões funcionam. Se tem alguma função. Esse não tem nenhuma função, nem esse. Nem o botão central. Vamos ver aqui o PS. Também não. Então, basicamente, pessoal, se você quiser sair do jogo, você vai ter que pegar o seu controle da sua TV para poder sair do jogo. Vamos sair, então. É só apertar o botão Home, que ele já sai. Até que, viu? Agora eu quero desfarear o meu controle. Você tem duas opções. Ou você desliga a sua TV totalmente e liga ela, que daí ele já vai desfarear. Ou se você quiser fazer ele aqui manualmente, você também consegue em configurações, controle remoto e acessórios. E você vai clicar em cima dele e vai clicar aqui em desfarear. Depois você vai ter que fazer o mesmo procedimento se você quiser utilizar. Quando você desliga a TV da tomada e liga novamente, ou desliga a TV totalmente, quando você apertar aqui o botão PS e ligar o seu controle, automaticamente ele já vai fazer o pareamento. Nesse sistema aqui, ele já vai desfarear. Vamos clicar aqui nele. Ok. E, ó, pessoal, como vocês viram, já desligou o controle. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu? Até o próximo vídeo.